E aí galera, beleza? Aqui é o Everton, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Bora começar o vídeo? Bora! Bem galera, hoje é a pedido de um inscrito do canal, no caso ele me pediu pra eu fazer 3 coisas diferentes e hoje eu vou fazer uma das coisas que ele me pediu, que é o Rodan. Ele me pediu pra eu fazer a Mothra, o Rodan e o Ghidorah, no caso hoje eu vou fazer o Rodan. Pra quem não sabe o Rodan é um pterossauro gigante no caso, Godzilla, monstro gigante, tudo a ver. Bem, no caso vamos começar. Primeiramente vocês vão precisar da massinha vermelha escuro, vermelho claro, no caso daqui é um vermelho um pouquinho mais vivo, esse daqui é mais pro lado de vinho, mais pro lado de cinza, no caso também massinha cinza e massinha laranja. No caso vamos tirar aqui essas outras 3 massinhas daqui. Pra começar vocês vão pegar a massinha vermelha escuro e vão achatar ela bastante, esmagar ela, pra ela adquirir um formato mais ou menos assim. Aí o processo aqui vai ser invertido, por causa que como o Rodan é um pterossauro e os pterossauros tem asas. Então essas duas partes aqui vão ser as asas dele. Ó, aqui vai ser a cabeça. Aí vocês dão uma leve achatadinha, dessa forma ó. De forma que fique mais ou menos nesse formato ó. Porque daí ó, aqui vai ser a cauda dele. E um pouquinho mais acima da cauda aqui vão ser as pernas. E pronto. Aí aqui, pera. Ficou faltando um pouquinho de massinha aqui desse lado. Ó, e agora vocês achatam essas abas aqui. Dessa forma. E bem, agora eu vou modelar em off uma perna e uma asa. Depois quando eu terminar eu volto com vocês. Aí galera, terminei aqui de modelar aqui a asa dele e uma das pernas. No caso aqui a perna dele vai ter... A perna não, o pé dele vai ter quatro dedos. Três dedos na frente e um atrás. E a mãozinha dele vai ter três dedos. No caso também... É... Um detalhe é que eu tô me inspirando esses monstros do Godzilla. É no filme novo que acabou de lançar. Que é o Godzilla 2 Rei dos Monstros. No caso esse daqui é o Rodan do filme. E eu juro, a asa dele tá tão grande que tá até difícil de enquadrar na câmera. Como vocês podem ver, tá até saindo pra fora. Ó, agora aqui ó, pra fazer a cauda dele. Eu irei retirar um pouquinho, né? Porque tem muita massinha aqui pra pouca cauda. Ó, pra fazer a cauda dele vocês vão ter que fazer apenas um formato triangular, ó. Dessa forma. Ó, mais ou menos assim. Ó, dessa forma. Assim. Ó, e aqui na base, ó. Vocês alisam um pouquinho a massinha. Depois alisam aqui embaixo nas laterais. Achatam um pouco mais também. Porque essa cauda aqui ajuda na hora que ele vai levantar voo. Aí, dessa forma, assim, ó. Aí, pronto. Agora, pra fazer a perna, vocês irão fazer um pequeno volume aqui da coxa, ó. Mas é bem pequeno mesmo. Porque a perna vai ficar entre esse espacinho da cauda e da asa. Ó, vocês alisam aqui um pouco. Ó. Ó. Dessa forma, assim, ó. Alisam um pouquinho aqui de cima do peito dele, se caso ficar com muita massinha. Aí, vou botar ele aqui na base. Ó. Aí, agora, vocês irão achatar aqui o pé dele. Irão dividir em quatro, ó. No caso, aqui vai ser o dedo, é, do calcanhar dele. É o dedo traseiro. Que serve como calcanhar. Aí, aqui na frente, vocês irão dividir em três partes. O mesmo processo, é, que eu faço em todos os outros vídeos de dinossauros e também no vídeo do Godzilla. Aqui na frente, vocês vão dividir em três partes, ó. Dessa forma, assim. No caso, são três partes até que bem espessas. Porque são dedos, né, galera? Sem falar que ele é um pássaro. Ele tem que ter... É, um... Pernas bem musculosas. E dedos bem... Largos. Vou abrir um pouquinho mais aqui o pezinho dele. Aí... Pronto. Aí, agora, vocês irão puxar um pouquinho mais de massinha. Porque aqui a perna dele tá flexionada. Aqui a perna dele ainda tá no... Nas... Plerem... Plereminares da modelagem. Então, é claro que essa daqui vai tá mais curta que essa. Ó, vocês irão puxar um pouco de massinha aqui da perna. Irão dobrar o joelho. Pera, tá muito fininho ainda a perna dele. Vou retirar um pouquinho de massinha aqui da onde vai ser a cabeça. Aí, dessa forma, assim. Agora, vocês irão dobrar mais uma vez aqui. Que é a segunda articulação que todos os dinossauros e a maioria dos monstros do Godzilla tem, ó. O joelho e a segunda articulação. Aí, pronto. Aí, com um pouquinho da massinha cinza, vocês vão separar em quatro bolinhas. Ó. No caso aqui só deu três. Ou não, vai dar quatro. É, vai dar quatro certinho. Ó. A primeira bolinha, vocês irão fazer uma coxinha bem pequena. Irão encurvar aqui a parte de trás e colocar no dedo que serve de calcanhar pra ele. Pera, ficou muito grande. Aí, pronto. Aí, galera. Terminei aqui de botar as garrinhas no pé dele aqui, ó. Todas as quatro garrinhas. Agora, a gente vai fazer a asa, que vai dar um trabalho de enquadrar, mas tudo bem. Vamos fazer, vai. Ó. Primeiramente, nós iremos alisar aqui toda aquela parte que nós tínhamos separado no início do vídeo. Que era a massinha que a gente ia usar pra fazer a asa. Aí, mesmo. Deixar uma parte aqui separada pra ser a mãozinha dele. A mãozinha estranha dele, ó. Com três dedinhos. Ó, nós iremos alisar bem toda essa região e puxar a massinha conforme a gente vai alisando. Puxar um pouquinho dessa parte aqui. Ó, nós iremos alisar, ó, pra ela ficar com essa curva aqui, ó. Pera, virar ele de ponto cabeça aqui. E aí, puxar um pouquinho mais da massinha daqui, da coluna dele. Aí, puxar mais aqui. No caso, vocês vão puxar até ficar bem grande mesmo, bem espesso. No caso, se você não tiver muita massinha vermelha, não precisa fazer uma asa tão grande assim. Ó, vocês vão puxar e ir alisando aos poucos. Pera aí. Pera aí. Aí, vai ficar dessa forma. Aí, pronto. Se vocês viram que pegou o formato, vocês vão continuando pra ficar tendo um formato ainda mais parecido. Aí, dessa forma, assim, ó. Vocês vão alisando de todos os ângulos. Se caso faltar a massinha, vocês puxam um pouco da massinha daqui de baixo, ó. Do peito dele. Colocam aqui na asa pra completar o espaço que falta. Aí, fazer um biquinho aqui na asa dele. Aí, galera. Terminei aqui de dar uma alisada e uma modelagem melhor aqui pra essa asa aqui do Rodan. No caso, como vocês estão aí na casa de vocês assistindo o vídeo, vocês vão ter mais tempo pra fazer a asa dele. Do que eu... Porque eu... Minha bateria tá baixa aqui, então eu tenho que terminar rápido esse vídeo. Tem que dar pra pelo menos postar hoje ainda. Ó, eu já separei uma pequena parte de bolinha da massinha vermelha, ó. Vocês vão fazer um pequeno quadradinho com ela. E irão colocar aqui, ó, na parte interna da asa, mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. Aí, vocês irão alisar pra ter uma aderência melhor. Também alisem aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Dessa forma. Aí, agora... Pera, deixa eu tentar arranjar um método aqui científico pra conseguir... Aí. Ó, esse daqui vai ser o dedão dele. No caso, ele tem três dedos aqui na asa. Ó, o dedão. O indicador... Na verdade... É, ele tem... Ele parece ter dois dedos indicadores, ó. Porque são dois dedos. Só que um fica bem no meio. Então, esse pode ser um dedo do meio. É um negócio complicado a anatomia desses bichos. Então, eu não vou nem... Não vou nem entrar em detalhes. Ó, aí vocês dão uma pequena encurvadinha aqui nos dedos dele. E junto um pouco mais. Que tem que, pelo menos, ter a palma da mão. Aqui nas costas. Aí... Pronto. Pera, dá uma pequena modeladinha melhor aqui. O dedo dele. Ó, eu também já separei, ó. Os dedos. Os dedos nas garras do dedinho dele. No caso, eu vou deixar uma pra ensinar a vocês. Aí, agora... A desse dedo. Bem, galera. Pra fazer essa pequena garrinha aqui da mãozinha dele. Vocês não vão precisar nada mais, nada menos do que uma bolinha de massinha. Que nem essas daqui das garras dos dedos do pé, ó. Só que menor. É o mesmo processo. Vocês vão fazer uma bolinha e depois fazer uma coxinha. Aí, com essa pequeníssima coxinha, vocês dão uma encurvadinha, ó. Com ela. E aderem bem aqui ao dedo dele. Aí, pronto. Vai ficar desse jeito, ó. A mãozinha dele. Vai tentar um pouquinho mais curva pro lado aqui. Aí, agora nós iremos fazer a cabeça dele. Pra fazer a cabeça, vocês irão alisar aqui bem, ó. Pescoço dele. Aí, aqui atrás, vocês alisam. Nossa, a deda tá encostando na base. Da câmera aqui. Aí, vocês alisam bem. E deixam a cabeça dele nesse formato aqui, ó. Mais ou menos. Aí, aqui na nuca dele, ó. Pera, vou ter que encurvar aqui a asa dele. Porque, pelo amor de Deus, meu. O bicho tá maior que tudo. Até o pé dele tá encostando aqui no chão. Chão não, na base. Aí, vocês separam aqui em duas partes. Porque ele tem de dois a três chifres. No caso, nesse filme aí do Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Ele tem dois chifres bem fininhos. No caso, só vou fazer uma base bem pequena aqui deles, ó. Só isso daqui. E pra fazer o bico, vocês retiram um pouquinho do excesso e colocam no peito dele. Porque ele tá magrinho, tá sem enchimento. Aí, vocês fazem todo esse... Eita, saiu um pouquinho da câmera, ó. Deixam a cabeça dele nesse formato, ó. De lado. E de cima. Aí, com a massinha, ó. Com a massinha cinza, vocês irão preencher os chifres. Toda a parte de cima. E também o bico. Aí, galera. Aqui, ó. Finalizado aqui metade do rosto dele. No caso, eu fiz até o bico, ó. O processo pra vocês, ó. Fazerem... Opa. Eu bati aqui na base da câmera sem querer. Pra vocês encobrirem o bico e essa parte aqui, ó. Toda essa parte superior aqui da cabeça dele. Com a massinha cinza. É bem simples mesmo. É tipo, muito simples. Ó. Vocês vão pegar a massinha cinza. E enrolar aqui, ó. Em volta do chifre dele. Aí, aproveitando com a massinha cinza, ó. Pera. Peguei muito. Vocês vão fazer uma pequenina cobrinha. E irão, ó. Colocar aqui. Em cima dessa parte mais vermelha. E vão alisar. E aderir com a parte vermelha aqui debaixo do rosto dele. E aderir com a parte vermelha aqui debaixo do rosto dele. Só que vocês vão ir alisando, né. E preenchendo todo o espaço lateral e traseiro do chifre dele. E o chifre dele tem que ficar fino. E ao mesmo tempo bem longo, ó. Dessa forma. E aí vai ficar assim, ó. E também curvo aqui pra trás. Vocês dão pequenas batidinhas de leve. E como vocês devem ter visto, eu fiz um olho nele. No caso, pra fazer o olho, vocês vão precisar do boleador. E vão fazer um pequeno furo aqui. Opa, uma das garras saiu. Um pequeno furinho. Logo após vocês terem feito esse furo. Vocês irão colocar um pouquinho da massinha laranja. Ó, peguei essa certa quantidade aqui. Pra vocês entenderem um pouco. Agora apoiar nele. Ó, vocês irão retirar um pouquinho da massinha laranja. E irão colocar aqui dentro desse espaço aqui. Opa, caiu. Dentro desse espaço pequeno do olho dele. No caso aqui o chifre dele entortou. Que eu tive que apoiar ele aqui na base. E a garra tá soltando também. Não tem problema. Se cair ou soltar é só pra colocar de novo. É aqui do outro lado pra fazer o olho é o mesmo processo. Vocês irão colocar uma bolinha de massinha. Uma bolinha não. Uma cobrinha de massinha laranja. Aqui dentro do espaço do olho dele. Se caso tiver excesso da massinha laranja. Vocês retiram. Ó, vai ficar dessa forma aqui ó. O olho dele. Aí com esta faquinha própria pra recortar a massinha. Eu disse a mamãe. Vocês irão cortar aqui certinho. Bem centralizada aqui a boca dele. Aí, dessa forma. Tendo feito isso. Vocês irão levantar aqui. Na parte de cima aqui do bico dele. Um pouquinho de massinha. Ó. Aqui na parte de baixo. Vocês alisam e dão. Uma característica pontiaguda. Fazer o mesmo processo na parte de cima. Porém, a parte de cima tá. Com um pouquinho menos de massinha. Ó. Vocês irão retirar um pouquinho de massinha cinza. Colocar aqui na parte de cima do bico dele. Fazer uma ondulação. Uma pequena ponta. Pera. Abrir mais aqui a boca dele. E encurvar aqui abaixo. E encurvar aqui abaixo. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui a boca dele. Agora um detalhe que ele tem no filme. Opa. Caiu aqui a massinha. Deu pra ouvir. Ó. Um pequeno detalhe que ele tem no filme. É que ele tem fogo saindo na parte de trás das asas dele. Aqui ó. Nessa parte aqui. E aqui ó. Vocês vão fazer uma cobrinha de massinha. Opa. Opa. Eu encostei na base da câmera. Vocês vão fazer uma cobrinha de massinha. E colocar. Aqui ó. Porque isso daqui é pra representar o fogo que tá saindo das asas dele. Tanto é que quando ele voa faz até uma fumaça negra atrás das asas. Se vocês forem ver no filme. Ó. Com a massinha vermelha. Vocês fazem esse acabamento aqui também na cauda dele. É. Dei um pouquinho melhor aqui nas asas ó. E também tem uma segunda fileira que é laranja. No caso a parte laranja ela é mais fininha. Porque é o fogo mesmo. Umas chamas. Que são expelidas das asas dele. Ó. Dessa forma. Assim ó. Vão ser cobrinhas aqui. Laranjas. E vocês vão aderindo bem delicadamente mesmo ó. Aqui na parte de trás das asas. No caso ele não tem toda a asa. É só em uma pequena fração. Aí. Esse processo vocês irão repetir também aqui na cauda dele ó. No caso já tem um pedaço aqui pronto ó. Tem que ficar mais alongado. E vocês vão colocar aqui atrás. Lembrando que isso daqui não é escama. Não é pele. Tá galera. Isso daqui é fogo mesmo. É o próprio fogo do lugar lá onde ele sai. Bem. Vocês devem ter visto um trailer. Então. Vou falar logo. Ele sai de dentro do vulcão. Quem não tiver assistido o filme. Nem visto o trailer. Ele sai de dentro do vulcão. Então acelera essa parte aqui. Finalizado aqui. O nosso rodan. Feito com massinha de plastina. No caso aqui. Ele tá finalmente finalizado. Depois. De sei lá quanto tempo também. Eu trouxe aqui ensinando a modelar ele. Na minha opinião. Ele ficou até que bom. Né. Bom. Fui eu que fiz. Mas mesmo se não fosse eu que. Tivesse feito. Um de vocês. No caso. Ia ficar bom também. Bem galera. Espero bastante que vocês tenham gostado. E falou. Tchau. Tchau.